Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Santo Antônio, na rua Acocê. Recebi aqui uma cobrança de reificação de uns moradores aqui da rua, que falaram que não é rua, né, por causa da situação e vou mostrar para vocês como está essa situação aqui, tudo bem? Presta atenção. Já outros moradores que ficam lá no final, falou que todo ano fazem manutenção aqui. Portanto, o fluxo de água aqui olha a situação aqui, meu amigo. Rapaz, aqui é fundo mesmo. Tem que dar uma solução nesse negócio aqui. Então essa cobrança está aqui. O pessoal me chamou, me mostrou e eu vim aqui para mostrar para vocês aqui a situação desse táxi aqui que ficou dessa forma aqui na rua Acocê. E a gente vai começar a vir aqui agora, tá? Para mostrar que vai esperar mais carro cair para vir arrumar. Então é isso aí, fica aqui a nossa cobrança. Eu espero que a infraestrutura venha aqui, esse pessoal, e arruma esse problema. Agora, mostra que você está filmando? Estou. Agora eu mostrei da infraestrutura? Vai ter que vir aqui, dar um grau aqui nessa rua. Ok. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU!